Chora, santuna, véi! Que que é isso, mano morena? F-250 Moretti Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle, o corpo atrever Então eu me vejo outra vez Submisso a você E você vem me amar E jogar na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijo E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito um veneno Sentindo seu cheiro Com lençol Com lençol Balhado Com chão Com dois traveseiros Oh, caiteiro apaixonado É salteadinho Que delícia Oh, montar bebê Fico sem controle Com o corpo atrever Então eu fico sem controle Então eu me vejo Então eu me vejo outra vez E você vem me arranhando E você vem me arranhando Me tirando a roupa Chega pra cá, caiteiro Eu fico feito um veneno Sentindo seu cheiro Oh, lençol Oh, lençol molhado No chão Dois traveseiros Oh, lençol molhado No chão Dois traveseiros O que é que é isso, veneno? É, tá bom! F-250 Moretti É que você veja Eu vou ficar sozinho E nessa mesa Eu quero beber Chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Eu já tentei Mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios Daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza Do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida Com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade AJ Agora tá de ponta cabeça Eu já tentei Mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios Daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza Do meu coração Que essa angústia É uma bebida Misturada, batida Com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade F-250 F-250 Moretti Estou em alta madrugada Eu morro de amor Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada Estou por aí Eu morro de amor por aí A quem sorri A quem sorri Em cada esquina aumenta A minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Estou por aí Vou por aí Pra onde ir Vou por aí Estou por aí Eu morro de amor por ela Da morete Depois do tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a canha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a canha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Meu bem, como é maravilhoso Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história, você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor Que ele não quis citar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Eu faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Mais uma vez Você vai Leva um pedaço Te esperando Te esperando Mas nem amanhecer Eu sem amanhecer Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Você vai Sai E leva um pedaço De mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Te esperando Aqui Te esperando Te esperando F-250 Moretti F-250 Moretti É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando o segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte AJ, Luiz The Best Já sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Eu só fico de zoeira, a dor não passa e a paixão não sara F-250 Moretti F-250 Moretti Meu Deus Meu Deus Se tiver um jeito muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus o que tô passando eu posso dizer nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus tô pedindo alguém mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa AJ Luiz The Best Meu Deus Meu Deus o que tô passando eu posso dizer nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus tô pedindo alguém mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus eu mudei Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa F-250 Moretti Sobre as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia Proprietário homem de respeito ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Me traga um frango vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso Uma mãe tá de pé pode crer não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada é com muito bom jeito Me desculpe mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua talvez eu aceito Sendo uma igual a você Sendo uma igual a você Seja qualquer hora também não enjeito AJ AJ Louis the best Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai a mocinha Minha filha mate outra franga Pode temperar porém não cozinha Vou levar essa franga na mesa Se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo Vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira de um xime de inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário lhe disse cortei Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda que pede o freguês Vão cantar um modão pra galera? Vambora! 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 Oh morena bonita vem me consome! Oh tremão, senhor! Oh Minas Gerais! V. 250 Moretti V. 250 Moretti Oh meu 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 Morena bonita vem me consolar Sem você morena eu não vou ficar Não demora uns dias eu vou te buscar Eu vim nesse mundo só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Venha se sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, morena luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Se faça carinho, ó minha querida Dentro dos meus braços, não tanto saída De você, morena, é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corta ele não Se você cortar, é uma perdição Morena, vomita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois te amando é maior riqueza Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Hoje completa um ano Que o meu coração reclama A presença do meu pé Por quem a minha alma chama Passa noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama AJ, Luiz the best Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Eu caminhava cheio de cancô Só pensava em ser o mais ruim Não conheci meu pé Não conheci meu pai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me aparecesse E o primeiro amor em me nasceu Agora eu tenho sonhos coloridos É meu bem, querido E seu amor sou eu Oh, doce amada Tua estrela do céu divino Que aqui na terra Deu seu sorrindo Montando a fé do prazer Teu bem Oh, doce amada Tu é meu mundo Cheio de flor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amarecer amado também Oh, doce amada Tua estrela do céu divino Que aqui na terra Deu seu sorrindo Montando a fé do prazer Meu bem Oh, doce amada Tu é meu mundo Cheio de flor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amarecer amado também Mãe Mãe Me ama chino meu quadro Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne E o menção astuto F-250 Moretti Ah, meu, 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 meu Menina bené O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina bené Menina bené Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E aí E aí E aí Se inscreva no canal Menina bebê no mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai fugir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem a senha Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Obrigado.